Olá, galera. Essa questãozinha também é bem importante, né? A questão 16. Porque ela tem uma pegadinha, né? Ela fala do simulacro de arma de fogo. Então, eu vou colocar aqui os verbos que contêm esse delito. Fabricar, comercializar, vender e importar. Não existe porte de simulacro. Ou o cara fabrica, ou ele comercializa, ou ele vende, ou ele importa. Não porte, né? Então, olha a questão como é que cai. Tá aqui, ó. Beltrano, indivíduo qualquer, decide levar em sua cintura um simulacro de arma de fogo por se encontrar, né, assustado com a violência na localidade onde reside. Então, aqui a questão já tá me dizendo. Ele tá portando. Nem fabricou, nem comercializou, nem vendeu, nem importou. Ele tá portando. Dentro do ônibus, quando se deslocar para o seu trabalho, foi abordado por policiais que apreenderam o referido simulacro e efetuaram a prisão de Beltrano e considerando que é exposto no estatuto de armamento, essa prisão, à luz do estatuto, é legal ou ilegal? Vamos lá. Que a prisão de Beltrano, visto que é a lei federal, estatuto de armamento, proíbe a fabricação, venda, comercialização e importação de brinquedos, réplicas, que com estas se possam confundir, né, com estas se possam confundir em todo território. Na verdade, a questão tá me perguntando sobre o porte. Porque a questão da letra A diz que a prisão foi legal. A gente falou em porte? A gente falou em fabricação, venda, comercialização e importação. Falamos em porte? Então, ela não foi legal. Ela foi ilegal. Letra B. Que prisão de Beltrano foi legal, visto que Beltrano poderia ameaçar. Ah, repito, não existe o verbo portar. C. Que a prisão foi ilegal, pois o estatuto de armamento não considera crime o pódio simulacro da arma de fogo. Só precisava saber que neste delito não tem o verbo portar. D. Que foi ilegal a prisão, visto que Beltrano necessitava de autorização legal. Vou repetir, não tem o verbo portar. E por último, visto que foi ilegal, não de xingue entre simulacro e arma de fogo. E a lei de xingue simulacro da arma de fogo. Até mesmo porque geralmente esse simulacro é uma réplica de uma arma de fogo. Gente, precisava apenas conhecer o delito. Eu até corrigi essa questão. Aqui, olha o que diz o artigo 25. Fabricação, venda, comercialização, importação. Está vendo? Fala portar? Não. Não fala portar. Beleza, gente? Forte abraço. Já estamos aqui na questão 17. Tchau, gente.